É costume comermos peixe e carne no chabato. Hoje escolhemos o peixe. Uma torta rápida, muito rápida. Torta rápida de atum. O peixe tem um monte de motivos também para a gente comer peixe. Alguns que eu me lembro assim. O peixe não consegue viver fora d'água. Assim como os judeus também não conseguem viver sem a Torá. O peixe não tem pálpebra. Ele não fecha os olhos. E a Shem também não fecha os olhos para nós. Está sempre cuidando de nós. Provendo as nossas necessidades. Principalmente no chabato que é um dia que a gente não trabalha. Outro motivo é que quando o Mashiach chegar. A gente vai participar de um grande banquete. Comendo a carne do Leviatano. Que é um peixe imenso. Que está esperando pela gente. Então a gente já está antecipando esse banquete. Fazendo um pequeno banquete todo o chabato. E aí normalmente os Askenazim comem gefilte fish no chabato. Mas às vezes você está com muita pressa. Vontade de dar uma variada também. Então essa torta é muito rápida. É uma mão na roda. Pois é. Vamos aos ingredientes. Lápis e papel na mão. Torta rápida de atum. Para massa. Três ovos. Uma xícara de água. Uma xícara de óleo. Cinco colheres de sopa de farinha de trigo. Duas colheres pequenas de fermento em pó. Uma colher de sal. Recheio. Uma lata de atum. Uma lata de milho. Uma xícara de azeitona verde. Dois tomates picadinhos. Uma xícara de cebolinha verde. Uma pitada de pimenta do reino. Uma pitada de páprica. Amotaram tudo? Começa por onde, Gilda? Então, vamos preparar primeiro as coisas do recheio. Vou botar atum. Uma lata de atum. O recheio, na verdade, eu estou botando coisas assim que eu acho que combinam. Uma lata de milho. Mas vocês, óbvio, que podem botar o que vocês gostam em casa. Dois tomates picadinhos. Uma xícara de cebolinha verde. Na verdade, aqui tem mais pra meia xícara. Então, eu botei milho, atum, tomate, cebolinha e vou botar a azeitona verde. Agora é só misturar isso aqui. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. E vou botar um pouquinho de páprica. Tá bem colorido, Gilda. Agora vamos à massa. Uma xícara de água. Uma xícara de óleo. Três ovos inteiros. Duas colheres de fermento. E a farinha de trigo peneirada. Eu esqueci de botar uma picada de sal. Pronto. Então, aqui já tá batido. Eu vou virar o recheio. Aqui tem uma assadeira, uma travessa já untada. Vou virar o recheio. E aí vou pegar agora isso aqui e vou virar aqui em cima. Dou uma ajeitadinha pro recheio ficar todo envolvido. E vamos direto pro forno pré-aquecido, temperatura média e vai ficar 50 minutos. 50 minutos depois, apesar do que eles vão ser um clique. Aroma está ótimo. Vamos experimentar. Gostoso? Muito gostoso, colorido, apetitoso. E essa é a imagem. Obrigado, Gilda, você sempre colaborando com o nosso programa. Você já faz parte da nossa família. Obrigada. Um cordial shalom. Shalom. Shabbató pra todo mundo.